É, todo o ao vivo de verdade do Whatsapp, do Whatsapp, caralho Eu sinto que eu poderia formar muito mais Por que? Porque tem uma coisa, é que o Corinthians tem uma coisa diferente, não é porque eu sou corintiano e tal, mas é uma coisa que você ia analisar Ouvei, ouvei O Corinthians tem uma coisa que é o seguinte, a torcida não vai na onda só porque tá ganhando A torcida de vários clubes cresceu, por exemplo, a torcida de São Paulo, cresceu pra caramba nos anos 90 Mas cresceu nos anos 90 porque bimundial, aí aquela, timaço, a torcida foi junto Batendo em Milan, Barcelona Torcida do Palmeiras, cresceu em 93, 94, aquele timaço lá com Evairzinho, Rivaldo e tal, cresceu pra caramba A torcida do Corinthians cresceu na derrota, porque tem uma coisa do corintiano maloqueiro e sofredor Graças a Deus É isso, então assim, tudo bem, nós estamos mal pra caramba, risco de ser rebaixado, é um sofrimento, é uma desgraça Ninguém gosta de perder, vai falar, a gente gosta de perder? Lógico que não, a gente quer ganhar Nem que seja com gol de mal, os 48 segundos no tempo, é a cara do Corinthians Por favor, é o que eu mais comemoro, gol roubado Então você acha que ele tá numa fase mal justamente porque a torcida não tá indo pro estádio também? Com certeza Com certeza Não, mas isso parece ser uma desculpa de corintiano Não, cara O time só tá uma merda porque a torcida não tá indo Não, parece que o time não sabe jogar sem torcida É isso Puta cedo É isso O Corinthians tem uma coisa, em geral, é o time que incentiva a torcida Se o time tá bem, a torcida grita O Corinthians é o contrário É a torcida que incentiva o time Você já foi em estádio? Porra, desde os seis anos de idade Caralho Primeira vez meu pai me levou com seis anos, Corinthians e Santos Me lembro como se fosse hoje Morumbi, 1988 Caralho Corinthians e Santos Mas aquela época que dividia o estádio Dividia Era assim Isso eu tenho inveja Tinha uma cordinha, os mais antigos que estão vendo a gente vão se lembrar Hoje, depois foi mudando Hoje é essa coisa de arena Mas era o seguinte A PM botava uma cordinha mais ou menos no meio, atrás de cada gol De cada lado era uma cordinha Aí a torcida do Corinthians entrava de um lado E a torcida do Palmeiras, de São Paulo, de Santos, entrava do outro E aí conforme ia lotando um lado A cordinha da polícia ia andando Ia fechando Então não vendia ingresso pra uma torcida O ingresso era pra todo mundo Nossa Era um ingresso único Só que aí quem comprava mais ingresso Você ia crescendo o seu espaço Eles iam moldando Conforme a torcida ia entrar Mas isso não dava muita confusão Dá uma merda Tipo A torcida que era dominante Ia lá, batia nos outros Não, porque você tinha uma divisão entre as torcidas Que era uma corda com policiais no meio Então tinha o respeito a isso É claro Violência Aí depende disso Tem, né Sempre teve no estádio Mesmo hoje com a arena Com torcida única Tem briga na rua Tem briga na praça No terminal de ônibus Que é uma coisa que tem que ser evitada É porque tipo Eu quando era criança Sempre eu queria ir em estádios Mas meu pai sempre tinha muito receio de levar Justamente por causa da violência nos estádios Eu acho que hoje em dia Tá bem melhor Em questão de violência nos estádios Eu acho que tá melhor no estádio Mas fora na rua Quem quer brigar Não briga É cara No Morumbi Uma vez eu fui no Morumbi Mano Fora do estádio Era uma Polícia pra caramba Pra não deixar as duas torcidas Se trombarem na rua Porque é lá que o bicho pega Tá ligado Foi toda uma logística Você não pensa, Boulos Em fazer uma chapa com o craque Neto Pra presidência, não? Imagina Isso é uma honra O Neto Nem falando politicamente Que eu não conheço as posições políticas do Neto Não, mas O Neto foi o ídolo da minha infância Da minha adolescência É porque se você pegou 88 90 Você tava no ápice, né? 90 Eu fui Em todos os jogos Depois O Corinthians Olha 90 Que loucura Vamos falar aqui O time de 90 Ronaldo Giba na lateral direita Marcelo e Guinei Cara, o Guinei Guinei era aquele quarto zagueiro Quando a bola chegava perto A torcida fazia assim Jacenir na lateral esquerda Márcio Acho que tava o Ezequiel Wilson Mano Tupazinho E Neto Não, tinha o Fabinho Não, não Não